Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a segunda parte dos Top 10 do WhatsApp do Brasil. Vamos lá mandar os últimos 5 vídeos aí, dividir para não ficar muito grande os vídeos e para que vocês possam estar curtindo melhor aí. Às vezes está na correria e não consegue fazer aquele vídeo grande, né? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like bacana e compartilhar em todos os grupos do WhatsApp do Brasil. Valeu! Pegue uma sequência atrás da outra, um vídeo atrás do outro para você curtir vários jogos, vários clássicos da sinuquinha brasileira aqui no meu trabalho bilhar. Valeu? Bora para o vídeo! Vem! Está aqui, pessoal, os Top 10 do WhatsApp Estou mostrando para vocês que foi um baixado do WhatsApp para não ter nenhum tipo de problema dentro do nosso canal. Só um gênio para ganhar essa prova! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Tem alguma coisa errada com essa gassapa, hein? Viu, hein? Sentir mal! Só voar se devolum. Agora zentou o card da minhoca, mas reclamou a espada. Música Música Só um gênio pra ganhar essa prova Vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou Vai pra cima psicopata Eu tô nem aí, é Foda-se pra lá Se ganhar, ganhou Se não ganhar Segura pai, segura pai, segura Eu quero assim mesmo Eu quero assim mesmo Sério? Passou a bola? Não, passou não Posta a bola Isso aí? Bola irmão Meu Deus Passou a bola? Oxe Só mais uma você pede Vai pra cima psicopata Ei, não se preocupe nem dinheiro de posta não Dinheiro de posta vai Tá postado e já era Faz seu jogo Eu quero que ele faça o jogo dele Se fosse santa eu botava também Se fosse tua eu botava até 500 É uma galinha velha que eu boto Eu boto é mais rapaz Não tem isso comigo não, filho É a rimar ali, bota Que que é isso, bota? Se fechar, fechou Que que é isso, bota? Se você não trancar, ele não trancar 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 Se você não trancar Ó, já chega dando like aí, pessoal Já tá Aqui assim, tá valendo mais de mil reais na partida Me conta Pessoal, já chega dando like 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 Aqui, você não mata uma bola Que aí de novo vai nos essa Esse do bate-paixão, viu? Já chega dando like Isso aí, Roberto Contou você aqui Mas pra do outro lado É, Polícia É, Polícia É, Imagianinhas É uma galinha, meu pessoal É, o senhor Desbarra Ao final Ah, tá bom Mata caraca! Pogs grande ao vivo, pessoal! Vamos acompanhar aí, pessoal! Vai botar um joinha aí pra acompanhar nosso canal de hoje! Então, o caprichar não ganha! Vamos lá, pessoal! Só um gênio pra ganhar essa prova! Vai perder, vai ganhar! Perdeu! Ganhou! E aí Qual é a nossa boa noite? Fechado! Sem dúvida que eu vou agora! E se tem? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Esporte Brasil.net Só um gênio pra ganhar essa prova. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Viver! Pio Gajú, velho da nossa vida. Pio Gajú, velho da nossa vida. Se inscreva no canal. Viver! 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 Tio Gajú, velho da nossa vida. Viver! Viver! Obrigado, Sr. Guilherme. 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 Obrigado, Sr. Guilherme.